Olá. Olá. Sejam bem-vindos à análise das cartas brancas de Icória, Terra de Colossos. Traduziram Berremotes como Colossos. Eu suponho que esteja correto na real, né? Em inglês é Lair of Behemoths. E eu constatei agora que é a primeira vez que eu tô vendo o nome do coleção em português. Eu nunca vi tradução de Berremote. É, não. Faz sentido. É, faz, faz. É só que me bateu extremamente, sabe? Que eu tava falando a frase e eu percebi, nossa, eu nunca vi o nome dessa coleção em português. Como será que tá? Terra de Colossos? Lair of Behemoth? Melhor do que, sei lá, Lar do Berremão. Lar do Berremão. Ia ser da hora. Mas diga-me, em Terra de Colossos, quem tem... Quem tem o quê, Rei? Vamos combinar isso. Tá vendo que a gente nem começou? Bom. Tá, tudo bem. Eu tive a impressão de que o som deu uma estourada, mas pode ser porque eu cheguei bem perto do microfone e falei particularmente alto. Então eu suponho que fazendo assim... Não, agora eu tô falando baixinho. Eu sacaria muito com quem tá assistindo de fone de ouvido. Se ia berrar. Ia. Bom. A primeira e mais importante coisa, muita gente perguntou se ia ter essa análise, apesar de ter anunciado o atraso do lançamento da coleção. Não, não vai ter análise. A gente só veio aqui pra piar, falar que ele dá vida. High five. Só não coça o rosto agora. Ah, não. Não entendi. Ah, ok. Certo. Apesar do lançamento ter sido adiado em todos os lugares que não são Japão, Japão, China, Hong Kong e... Eu quero dizer Tailândia, eu não sei. Eu quero dizer Coreia. Por aí. Na maioria do mundo, o lançamento de Coreia foi adiado. O pré-release aqui no Brasil vai acontecer dias 15 a 17 de maio, mas dos dias 17 a 19 de abril vai ter o release no Arena e no Magic Online normalmente. Então não é um fim do mundo. A gente vai continuar fazendo a análise como de praxe. Pelo menos sobre Magic não parece ser o fim do mundo. De resto, a gente prefere não opinar por enquanto. Como de praxe nossa análise está focada no pré-release, se alguma carta for particularmente boa em Modern, Legacy, Standard ou qualquer coisa assim, a gente vai falar especificamente disso. Quando a gente fala que, nossa, essa carta é muito boa ou essa carta é muito ruim e não explicar mais nada, a gente está falando do impacto dela no formato selado. O que é aquele que você pega seis boosters, abre e monta um deck com o que veio dentro. Ok? Vamos começar então com Banimento à Lâmina, que eu acho que é um reprint. Quatro mana instantânea, exila criatura-alvo com poder igual ou superior a quatro. Parece um reprint. É, se não for um reprint ela especificamente, certamente... Tem vários desse tipo. É, tipo, não é original. É, e faz sentido pra branco. Faz. Total. Na pré-release-landia, essa carta é fantástica. Lógico, tira um bicho, grandão. Exatamente, não é só tira um bicho, tira um bicho problemático. E é instantânea, e o preço deve estar justo pra isso. Pois é, e exila, nem destrói, né? Exila, é. Banimento à Lâmina foi o que você fez pra sua barba? Não, 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 tá longe ainda. Ah, então tá. Tá longe ainda. Como se eu tivesse só porque a gente tá quase três semanas de quarentena, como se eu tivesse com a barba toda desgrenhada antes de gravar na área do pré-release. Todo mundo que tá assistindo sabe que a minha barba tava perfeitamente cuidada, apesar de eu não estar aparecendo na câmera. Claro. Naturalmente. Naturalmente. A carta é um espetáculo. Sim. Porque o que torna ela tão boa, no pré-release, você conseguir matar um bicho grande é muito melhor que matar um bicho pequeno. E fazer isso no passe é muito melhor do que fazer isso no seu turno. Não, pode ser no passe, pode ser quando tá atacando, pode ser quando... Baixou. É, porque se fosse exílio que eu tava com um poder menor ou igual a quatro, aí eu dizia, ah, putz... Tá caro. Você não precisa. O bicho 2-2, 3-2, 3-5, ele pode ser um problema, mas não é um problema tão grande quanto aquele bicho 10-10. É, verdade. Você tem um ótimo ponto. Oficial do posto de controle, dois manos, um, dois, paga dois e vira, vira criatura alvo. Isso é reprinte. Eu acho que não. Porque o antigo, ele custava um e vira pra virar criatura alvo. Mas... Certeza? Do posto de controle, eu tenho razão com a certeza. Então tá. É que o pagar dois e vira me pareceu familiar. Cara, acabei de ter uma ideia... Uma ideia... Eu não tenho onde anotar. Mas a gente podia fazer isso, apostar um real que isso não é reprinte. Eu gosto da ideia. Então beleza, então marca na cabeça aí, ó. Eu tô apostando um real que isso não é reprinte. E eu aposto um real que isso é reprinte. Beleza, e aí a gente... A gente faz... A gente faz... Fecha a conta. Isso é uma... A típica carta que é uma bosta, exceto no pré-release. No pré-release ele é brilhante. Sim, porque você consegue parar aquele outro bichão que você não conseguiu exilar com a banimento a lâmina. Exatamente. Basicamente você vai impedir uma criatura de te atacar. Ou uma criatura de bloquear em função do que você precisa naquela vez. E se o oponente for ter que gastar remoção, ele vai ter que gastar remoção na porcariazinha 1 barra 2. 1 barra 2. Em vez de gastar em uma criatura problemática. No pré-release ela é só vantagem. Fora do pré-release ela é um bom porta-copos. Exatamente. Ela impede você de molhar a sua mesa. Aham. Carga coordenada, 5 mana instantânea, suas criaturas ganham mais 2, mais 1 até o fim do turno e tem reciclar. Ah, fazia tempo que eu não via reciclar. Pois é, reciclar saiu pela última vez em Hora da Devastação. Sim. E pra quem não conhece, reciclar é uma habilidade ativada que as cartas têm na sua mão, que tem um custo, você paga esse custo, descarta essa carta, compra um card. Sim. Carga, o lance de dar mais 2, mais 1 pras suas criaturas, normalmente custa 4 mana. Sim. Como instantânea. Inclusive, faz pouco tempo que isso foi lançado como instantânea por 2 qualquer e 2 brancos. Sim. Aí a gente vê aqui, em vez de custar 2 qualquer e 2 brancos, ela custa 4 qualquer e 1 branco, é mais esplachável, e ela ganhou a versatilidade do reciclar. Quando o reciclar foi lançado originalmente lá em Saga de Urza, 98, eu olhei pra essas cartas e falei, pô, que merda é isso, velho? Mas como assim que merda, Elga? Se você não precisa da carta, você joga ela fora e compra outra. Aí, a minha lógica errônea era... Você admite que errou já? Uau! Na vida? Em 98 eu era adolescente, adolescente tu faz cagada. É justo. Então eu errei muito quando era adolescente. Você já era adulto, não era adolescente. Legalmente não. Me perdi nas contas. Não, você já era adulto. Não, em 98 eu tinha... Mais de 12 anos. E menos de 18. Ah, então tá bom, você era adolescente. E aí eu pensei, porque falaram, não, mas se você não quiser a carta, você joga ela fora e compra outra. E aí eu respondi, mas se eu não quiser a carta, por que eu vou colocar ela no meu deck? Pra você poder ter a versatilidade de usar das duas formas. Então, exatamente isso. Hoje eu vejo isso com mais bons olhos. Às vezes eu tô travado no terceiro land. Sim. E aí eu posso jogar a carga coordenada fora e comprar outra carta. Às vezes eu não tenho que atuar na mesa e compre isso, eu posso jogar fora e comprar outra carta. Existem uma série de situações em que eu... Não é que a carta é ruim, eu só não quero jogá-la nesse turno. Eu preferiria jogar ela fora e comprar outra carta. Isso é o que torna o reciclar útil. Sim, e se você não usar o reciclar, você ainda pode usar como um truque de combate bacana, se você já tá com seu jogo montadinho, criaturas todas em jogo, batendo tudo, ou então blocando tudo. Exato, ninguém coloca a carta com reciclar no deck. Se não ver a utilidade é na outra parte. Retiro o que eu disse. Existem decks baseados em reciclar, inclusive um dos temas de Ikoria é reciclar. Puxei a minha espécie porque tava ruim e eu tava fazendo a escada. Um dos temas de Ikoria é reciclar, então a gente vai ver um monte de... Eu imagino então que Ikoria é um plano sustentável. É. Ok. Certamente. Guarda filhotes. Ai, acertei o teu microfone. Não tem vídeo que eu tô fazendo energia sem dar porrada no microfone. Eu boto a merda do microfone suspenso pra não ter risco de ficar dando tapa nele. E aí eu consigo, com o pé, a um metro da mesa eu consigo chutar o microfone. É muito bom nisso, Elba. Parabéns. Guarda filhotes. Quatro, mano. Três, cinco. Vínculo com a vida. A gente precisa explicar o que é mutação. Mutação é uma habilidade tão intuitiva. Não tem necessidade nenhuma de explicar. A galera já entendeu como funciona. Explica, por favor. Eu não odiei mutação, cara. É um negócio tipo aquele Morphe, não é? Não. Não? Não. 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 Então eu entendi também. Mora é muito melhor que mutação. Guarda filhotes. Você tá me zoando. Eu realmente gostei. Mas o lance de mutação é o seguinte. Eu não gostei de mutação. Eu não achei divertido. Eu não estou animado em jogar com mutação. Tá louco, Elba. É o maior forte. Eu não falei que é fraco. Ele não gostou. Eu não falei que é fraco. Exatamente. Ele e o Elba não gostou. Exato. Eu não falei que é fraco. Eu não falei que é ruim. Eu não falei que é... Não, não. Eu olhei e falei, ah, ok, entendi. E aí, quer jogar? Não. Não particularmente. É, exato. Não posso fazer outra coisa. O guarda filhotes, ele custa três qualquer e um branco. E ele tem o custo de mutação de dois qualquer e dois brancos. Tá. E o que isso significa, Elba? Calma, eu tô chegando nisso. Calma, eu tava fazendo a pergunta. Três, cinco. Vínculo com a vida. Cria duas fichas de criatura branca, um barra um do tipo felino, com vínculo com a vida. Tá. Mutação é um custo alternativo. Ok? Eu posso jogá-lo pelo custo de três qualquer... Vem que esse filho da puta podia ter dois custos que não fossem quatro. Não é? 4 e 4. É só pra acertar a minha vida. Quer saber? Você não vai explicar nessa carta. Eu tô pensando em explicar na próxima. Porque vai ter um monte de carta de mutação. É a habilidade chave dessa coleção. Tá bom. Ok. Mas aí não tem greve. Ok, a carta é muito boa. Vou explicar. Você pode pagá-lo pelo custo normal dele, pode jogá-lo pelo custo normal dele ou pelo custo de mutação. Pra jogar ele pelo custo de mutação... Aponta pro custo de mutação ali, por favor. Obrigado. Ou pelo custo normal. Ou pelo custo normal. Pelo custo normal. Ou pelo custo de mutação. Ou pelo custo de mutação. Isso. Quando você joga uma criatura pelo custo de mutação, você coloca ela... Você anexa ela a outra criatura. Tá. Meio como se fosse uma aura. Tá. Quando você muta uma criatura, você escolhe se a criatura que você tá jogando, ela vai entrar em cima ou embaixo. Então as criaturas mutadas vão ser uma pilha de criaturas, certo? Já que eu tô colocando em cima e embaixo. E puxa e vai. Isso. A criatura mutada, ela tem o nome, o custo, a cor, o tipo, o poder e a resistência da criatura de cima da pilha. E ela tem as habilidades de todas as outras criaturas. Tá. A de cima vai ser a criatura base. Exatamente. E vai acrescentando tudo que tiver embaixo. Isso. Mas quando você muta, o mutante pode ser o topo ou o fundo da pilha. Não, agora você me perdeu. Quando a gente vê outra criatura, isso vai ficar bem claro. Prometo que vai ficar bem claro. Então, o guarda filhote. Eu posso fazer ele 4, 3, 5, vindo com a vida e é ok. É ok. É ok. Não justifica ser uma rara, mas é ok. Mas, se eu muto ele, ou se eu coloco algum outro mutante nele... Ah, isso serve tanto pra uma coisa quanto pra outra. Como assim? A mutação. O custo de mutação. É. Serve tanto pra quando você vai colocar ele em outra criatura, quanto pra quando outra criatura vai ser colocada nele? Não. Não. Viajei. Não, não, não. Você joga a carta pelo custo de mutação. Tá. Só, vamos supor que eu continuei o guarda filhote. Não tem nada na mesa. É uma criatura, 3, 5, vindo com a vida. Tá. Próximo turno, eu tenho outra criatura com mutação e eu jogo com mutação no guarda filhotes. Ah, tá. E eu posso colocar em cima ou posso colocar embaixo. Em qualquer uma das duas circunstâncias, essa habilidade vai desencadear. E ele vai fazer duas fichas 1 barra 1 de gato com vínculo com a vida. Ok, então mutação é forte. É, mutação é forte. É. Isso me lembra bastante aquela mecânica de unstable. Augment? É. Sim, parece. A diferença é que Augment era só uma criatura e tinha que ser criatura de tipo específico. Mutação você pode jogar em qualquer criatura. E quando você mata essa criatura? Mata todas que estão... Morre tudo. É, morre tudo? Morre tudo. Qual a vantagem disso, velho? Você tem uma criatura muito mais forte. Ok. Mas no pré-release? Então, a gente vai ver que tem muita criatura que fala toda vez que essa criatura sofrer mutação, faça... Ah, ok. E tem algumas habilidades que fazem, que crescem quanto mais mutação essa criatura tem. Ah, aí é interessante. É, então, existe motivo pra isso. É bom? Não, não é. Especialmente porque tem a porra de uma comum que exila a criatura de poder 4+, mas... Também não posso dizer que não é bom, né? Porque de fato tem umas jogadas bem fortes. Uma 4-mana, um 4-mana 3-5 que... Vínculo com a vida. Vínculo com a vida é ok, mas não justifica ser rara. Uma aura que vai todo turno fazer dois tokens de criatura, um barro, um lifelink, isso justifica ser uma rara, mas é um corpo a menos na mesa. É. Eu gostei dela. É, 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 é fortinha se você tiver um deck de mutação. Eu não colocaria ela se... No pré-release eu não vejo mutação rodando não, velho. Eu acho que você até vê, mas não por ela. Você vai ver como passar da coleção. Eu tô me sentindo muito a Glória Pires. A Glória Pires hoje? É. Eu não sou capaz de opinar. Para vocês saberem como vai funcionar. Eu imagino que a Isis não viu absolutamente nada da coleção antes dessa análise. E eu vi muito pouca coisa da coleção antes da análise. Então nós dois vamos ser surpreendidos por cartas aqui. Marechal do Esquadrão Diurno. Quatro mana, três, três. Quando ele entra em jogo, você faz um soldado, um barra um. Ok. É completa a curva? É, não é ruim. Faz dois corpinhos, pelo menos, né? Faz dois corpos, é o quê? Bloqueia duas vezes, tá... É isso aí. É isso aí, senhor de bola. Próximo mutante eu falo. Eu falo mais coisa de mutação. Flecha Divina, dois mana instantânea. Causa quatro de dano na criatural para atacar uma de bloqueadora. Aí, tô falando minha língua. Essa... Baratinha, hein? Pena que desila, mas essa é... Mas dois mana também? Dois mana faz pau. Muito legal. Quem diria, branco tá bom de remoção nesse... Não é? Curandeiro de Drannith. Dois mana, dois, dois. Toda vez que você recicla outro card, você ganha um de vida. E ele tem reciclar um. Aí reciclar se torna mais interessante ainda. Exatamente. Se você conseguir ter umas seis, sete cartas com reciclar, dá tranquila... Com reciclar, desculpa. Umas seis, sete cartas que fazem alguma coisa quando você recicla, é perfeitamente viável você criar um deck baseado em reciclar no pré-release. Sim, total. E fora do pré-release também. Não, fora do pré-release já é conhecido. Em 2001, o deck de Astral Slide era o melhor deck do Magic, era o deck Pipoco, que era um deck baseado em reciclar. Então, mas no T2 não existe vigente. É isso que eu tô pensando. Ah, sim. Pode ser navegado. Eles tentaram fazer em Hora da Devastação, mas... Acho que agora colou o melhor. Não, sério, tem umas cartas fortes de reciclar em Ikori. Oh, legal. E assim, mesmo que o seu deck não seja de reciclar, 2-1 e 2-2, ele completou a curva. Sim. Não tá ofendendo ninguém. Não, não ofendi não. 2-2 com reciclar, um. Então, tipo, na pior das hipóteses, se você comprar ele no turno 19 e você não tem nenhuma utilidade pra um 2-2... Não, não. Você paga um e não, não. Joga fora e compra outra carta. Magistrado de Drenith, 2-1 e 3. Seus oponentes não podem conjurar mágicas de nenhum lugar além da própria mão. Ok, esse é o Doutor Estranho. Eu sei que eu falo isso na coleção. Sabe quem esse cara me lembra? Lembra aquele brother das maldições de Commander? Pode crer o hipster. Isso mesmo. O hipster das maldições agora virou magistrado. Posso ver se to com o curso? Passou. Eu tô animado porque, assim, essa cara tá uma merda no pré-release. Sinto muito que você é brilhante no pré-release. Mas fora do pré-release... Isso daí é contra Dredd. Contra Dredd? Isis, fala uma coisa pra mim. Ele não deixa jogar mágica de onde? De nenhum lugar além da própria mão. De nenhum lugar que não seja a mão. É. Isso é certo. Fala pra mim. Num jogo de Commander, o comandante fica na mão? Não! Você tá muito feliz com essa cara? Eu espero que eu não abra no pré-release. O que significa que eu abri três no pré-release. Exato. E você só precisa de uma pro seu comando. Sei lá, eu monto vários comandantes. Ele achei da hora. Não no pré-release. No pré-release é um horror. No pré-release e dois manam um três não faz sentido. No pré-release é um horror. Eu pensei no Dredd mesmo. Sim! Um side de Dredd, sei lá, um... Um side contra Dredd. Dredd, contra Dredd ele é bom. Contra Reanimator não. Mas por isso que eu falei que é um side. Não, mas... Às vezes a galera viu isso aí e falou Nossa, porque vai ser muito bom contra Reanimator. Não, não é. O Reanimator joga da mão a carta pra botar a criatura do cemitério pra mesa. Ele não impede. É, porque vem da mão. Exatamente. Tem que ser coisa que joga a mágica de algum lugar. Ele é um side contra Cascata. Sim, Cascata também dá uma dor no coração. Exatamente. Vai jogar outra carta. Ele joga a carta. Mas por tudo que joga a carta. Se a coloca em jogo, ele ignora. É. Mas, caguei, mano. Eu quero sair pra comando. Vai ser... Imagina, imagina. Ô galera, turno dois. Magistragem Dredd. Todo mundo juntar as cartas e joga em você. Vai ser muito da hora, mano. Lutar com um. Esse aqui a galera tá falando que vai ser o renascimento da pluma no T2. Humana instantânea. Escolha um ou ambos. Eu gosto desses um ou ambos. Ou o humano alvo que você controla ganha mais ou mais um indestrutivo e tá fim do turno. Tá. Ou o não humano alvo ganha mais ou mais um indestrutivo e tá fim do turno. Dá pra fazer isso na pluma e ficar brincando várias vezes. Dá pra fazer isso na pluma e tem mais alguém. Sem contar que volta pra mão, porque com a pluma volta. Exatamente. E se volta pra mão, o magistrado é inútil. Não, porque na mão você pode jogar. Exato. O magistrado contra isso não vai fazer sentido. É, exato. É isso que eu falei. Exato. Ok. Gostei bastante disso. Humana só instantânea. É, assim. Humana instantânea vai dar dois... Vai dar mais um indestrutível. Mais um pra dois bichos. Genial. A menos que todas as suas criaturas... Quer saber, no pré-release, mesmo que todas as suas criaturas sejam humanas ou nenhuma seja humana... Ou não humana, ainda vale a pena. Tudo bem, porque é um truquinho de combate delícia por um mana deixar um bicho indestrutível. E dar um plus a mais, como diria um professor mesmo. Não, mas eu tô aqui patutando. O plus a mais é absolutamente cereja do bolo. Sim. Se fosse só humana instantânea, a criatural que você controla e fica nesse dia até vem do turno, no pré-release eu dizia que vale a pena. Sim, 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 concordo. Raposa florescente, uma raposinha, um barra um. Raposa raposa. Você reciclar outro card, ela ganha um marcador mais um, mais um. Uh, é uma ótima raposa. E ela mesma tem reciclar. Ela mesma tem reciclar. É um ou três? É um. Miopia. Isso é uma coisa que a Wizards fez dessa vez, que eles não fizeram em Amon Cat, não fizeram em Investida, não fizeram em Saga de Urza. Essas foram os outros blocos que tinham reciclar. Nessa coleção, as cartas que querem que você monte um deck de reciclar, os payoffs, as cartas que interagem com o reciclar, também reciclam. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Sim, é. Então assim, se você fizer essa raposa no turno 1 e começar a reciclar a parte do turno 2, ela vai crescendo. Tá lindo, tá show de bola. Essa eu acho que vai ver jogo no T2. Eu também acho, eu tô conseguindo ver muito potencial pra isso. Esse papo Pioneer e Modern, tem coisa que vai sair agora em Coreia que eu acho que possibilita um deck de reciclar no Pioneer, talvez no Modern. Sim. Gostei muito dessa raposa. E claro, no pré-release é aquela coisa, ela vai entrar na sua pilha de coisas pra reciclar. E aí vai, nossa, aquela maravilha, cara. Se a sua mão inicial são dois terrenos, essa raposa, três cartas que reciclam. Nossa, você faz ela no turno 1 e vai reciclando e é isso aí. Mas, se não... É difícil que você tenha todos os cartas com reciclar no pré-release. Sim, sim. É difícil. Mas aí no turno 1, você tem a mão decente, só que nada recicla e tem essa raposa. Joga fora. Sim. Recicla, ela pega outra coisa, cara. Sim. Isso tudo certo. Cara, eu gostei muito dessa carta. É muito boa, muito boa. Isso é um exemplo de Curva 1 fantástico. Fantástico mesmo. E olha que pra eu curtir Curva 1 no pré-release... É, precisa de esforço. Parabéns, Wizards. Gato da guarnição, um mano 1 barra 1. Quando o gatinho morrer, vem o soldado 1 barra 1 procurando ele. É pra comer o gato? Você pensou em guarnição de acompanhamento, né? Eu pensei em guarnição como guarnição militar. Um quartel. Gato do quartel. Eu pensei em... Você acabou de comer. A gente acabou de almoçar. Antes de começar a gravar, você tá pensando na guarnição do gato. Não é que a gente comeu em restaurante chinês. Então, é. Que amor. Então, tá certo. É, ele deixa um ser humano atrás dele. Eu gostaria que fui ler um flavor text pra ter certeza que era quartel e não uma refeição. Sim, podem ficar tranquilos. É quartel. É quartel. Vem o humano atrás porque você atirou o pau no gato, mas o gato atornau morreu. No caso morreu mesmo. E aí foi a dona Chica que veio atrás. Eu gostei bastante desse gato, porque por um humano você tem dois corpos 1 barra 1. Sim. É como se fosse um humano dois e dois dividido. Quase. É. Pois é. Não é a primeira nem a última vez que a gente vê esse efeito. Feito. Mas tinha tempo que a gente não via algo assim. Não sei se tinha tanto tempo assim, mas eu gostei. Tinha. O último que a gente viu foi aquele de bloco de Nistrade. Aquele soldado que... Não, não, não. Retorno a Havnica. Havnica 3 foi o último. Que era um cabrinha humano barra 1. Quando morria, deixava um soldadinho, um lifelink. Eu tenho razoável certeza que em Teros tinha um sátiro 1 barra 1 que quando morre deixa uma cabra 0 barra 1. Mas 0 barra 1? Caguei pra 0 barra 1. Eu falei que isso não faz tempo que acontece. Não, eu tô falando 1 que deixa 1. Ah, tá. Então tá. Você tá sendo mais específico. Desculpa. Tá desculpado. Planador de Eliqueiras. Esquilo. Esquilo branco? Esquilo branco. E um pesadelo? Tá. Beleza. 3 mana 2-2. Não tá nem bom, né? Não, não. Até que tá. Porque ele entra em jogo com o marcador de voar ou o marcador de iniciativa. Basicamente, quando entra em jogo, você escolhe. Ou ele tem voar ou ele tem iniciativa. Então assim, 3 mana 2-2 fly, a gente ainda tá discutindo. É. 3 mana 2-2 iniciativa, talvez a gente discutisse. É. Ou seja, no praíris, escolha voar. Normalmente, você vai escolher voar. Normalmente, você vai escolher voar. É. Mas o lance dele permitir que você escolha... Assim, se você esquece que o fato dele ser um esquilo branco, um esquilo pesadelo branco, ele joga bastante no pré-release. Você só tem que esquecer isso. Eu tô tendo uma séria dificuldade em ver um esquilo não verde. E pesadelo, que não é preto. Então, eles até inventaram no Unsanction de fazer pesadelo esquilo preto. Tá. Aí ficou, tá beleza, porque a Cornélia é conclusona, sei lá, não sei qual que é a lógica, mas tá bom. Então tá bom. Então os esquilos são verdes e pretos. E os caras inventam agora esquilo branco, mano? É albino. Não, é o esquilo da ordem. É o esquilo... É. É super ordeiro pelo que ele faz. Advosquilo. Advosquilo. Deus do céu. Ok, bom. A carta é ótima, o pré-release. Ele poderia se alimentar de sementes, mas prefere o seu rosto. Isso não parece branco. Deu? Ligre mestre de caça. É um tigre e leão? É. Você sabe que isso é um animal que existe de verdade? Não. Ligres. Existem ligres? Se você cruza um tigre e um leão, nasce um... Uma mula sem cabeça. Não, é tipo uma mula, porque é um mestiço, mas que também é estéreo. Sim. Mas é um animal. É bonito. Ele é grande como um tigre e forte como um leão, ou vice-versa. Hã? É, tipo... Interessante. É um animal que existe tanto quanto mulas. Ok. Mas com cabeça, não sei. Com cabeça. E listras. Ok. E juba. O ligre, não a mula. O ligre, exatamente. Vamos deixar bem claro. 4, mano. 3, 4. Ele também tem o mutação. Mutação 3. Agora fica fácil de explicar. Toda vez que essa criatura sofre mutação, as outras criaturas que você controla ganham uma x mais x até o fim do turno, sendo x o número de mutações dessa criatura. Uh! Então, vamos supor. Lembra daquele 3, 5 life link lá atrás, ok? Aí eu vou fazer mutação com o ligre, mestre de caça. Vou pegar 3 mana. Eu posso colocar o ligre por cima. E aí, a minha criatura vai ser uma 3, 4. Tá. Deixa de ser 3, 5 life link. Não, não perde o life link. Não, ela perde o life link. Ela deixa de ser... Eu não lembro qual era o tipo ou o nome. Porque a criatura de cima é a que determina o tipo. Nome, custo, cor e tipo. Tá. Ok? É aí poder e resistência. As de baixo são suas habilidades. É como se tiver se recortado a caixinha de texto e colado junto. Tá. Então, de qualquer forma... Mas não faça isso no pré-reviso, por favor. As cartas são suas. É o que você faz isso. Vai perder? Vai, vai ser divertido. Independente de se eu colocar o ligre por cima ou por baixo, a criatura vai ter vínculo com a vida. Toda vez que ela sofre mutação, ela vai colocar duas fichas de felina no barra 1. E toda vez que ela sofre mutação, minhas criaturas vão ganhar mais X e mais X, sendo X o número de mutações que ela sofreu. Isso não importa a ordem, vai ser em cima e embaixo. Agora, você vai decidir se ela vai ser um ligre 3, 4 ou se vai ser o que que era a outra criatura 3, 5. Um guarda-filhotes. É, também acho que é um tipo de gato, né? É, é. Tem vínculo com a vida e toda vez que mutar vai fazer dois tokens. Tá. Por que você... Para dar o exemplo. Porque da mesma forma eu posso fazer isso com um gato 1 barra 1, eu posso fazer isso com um colosso 99. Sim, sim, sim. Entendeu? E aproveitar... Aí é interessante. O fato é, o alvo da mutação não precisa ser uma criatura com mutação, pode ser qualquer criatura. Tá. Ok? E como você viu, olha só, curiosamente, se você colocar o guarda-filhotes e o ligre na mesma criatura, quando você fizer o ligre... Vai desencadear aqueles dois filhotes... Que vão ganhar também, já vão ganhar os mais x e mais x. É isso que eu tô com dúvida, assim. Logo que muta esse pra outro bicho, já faz o mais x, mais x. Faz, mas você vai colocar as cartas, vai resolver os defeitos na ordem que eles estão escritos. Ah, a ordem é interessante. Por isso você coloca a criatura... Ou você coloca no topo da pilha, ou você coloca no fundo da pilha. Tá. Então, ou a habilidade dela vai ser a primeira coisa que vai acontecer, ou a habilidade dela vai ser a última coisa que vai acontecer. E no caso desse, é interessante ser a última. Parece interessante ser a última. Ah, mas eu posso não fazer mutação como instantânea? Normalmente, não. Você pode fazer mutação, na mesma velocidade você pode fazer criatura. Tá. Então... Tem instantânea mutação? Tem criatura com flash, com lampejo e mutação. Então, elas você pode fazer como instantânea. Porque o Magic só fica mais complicado, cara. Cara, olha que eu tô chateadíssimo que tem seis anos que eles estão simplificando. Eu tô muito feliz que eles estão voltando a lançar coisa minimamente complexa. Quando eu começo a entender, eles fazem isso. Agora, o Ligri, eu gosto muito dele. Hã? Quatro mana, três, quatro. Tá ok? É um corpo bom. É. É um gatinho simpático. E se eu tiver completamente perdido, só tô com uma mesa cheia de coisas, posso fazer três manas e dar mais ou mais um pra todo mundo. Sim. E se eu tiver um deck de mutação, posso fazer três manas e dar mais muito, mais muito pra todo mundo. Nossa, sem dúvida. É interessante. Vantasauro Imponente. Seis mana, três, seis, vigilância e reciclar. É o dinossauro da vantagem. Isso mesmo. Ah, tá. Ele tem reciclar. Eu gostei de reciclar. Reciclar, eu salvou ele. Reciclar, eu entendi. Yes? Pra mim, o que salvou essa carta é o reciclar. É seis mana, três, seis, vigilância. É. É. Então, mas... Seis mana? Tem reciclar, né? Um mana só pra reciclar. É, reciclar, um mana só. É, mas você gastaria um slot no deck pra colocar um desse? Não sei quantos que eu tenho. É, então tem que ver isso, é. É um talvez. Dentro do contexto do reciclar, é um talvez. Exatamente. Mas no contexto do montar deck, ele nem é um desespero tão grande. É. Porque você concorda que se eu tenho seis mana... Eu tenho seis mana e nada na mão. Comprei ele. Foi muito ruim? Não, não foi. Melhor que o terreno, né? É, melhor do que mais um terreno. Agora, se eu compro ele no turno dois... Você recicla e bola pra frente. Aí. Sim. Por isso que esse dinossauro traz vantagens. É, é. Mentora de vista aguçada. Três manas, um quatro. Quando ela entra em jogo, coloca um marcador de vigilância na criatura que você controla que não seja humano. Essa não tem problema de miopia. Não, não tem. Eu achei que... Vibrou um negócio ali, eu não sei se... Paga dois e vira. Coloca um marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla com vigilância. Ah, por isso que é interessante. Uma coisa que eu percebi que eu não comentei. Que o esquilo já tem marcador de voar e de iniciativa e é sempre o marcador de vigilância. Eu não tenho o que explicar como funciona o marcador de habilidade, né? Não, eu imagino que você já ganha aquela habilidade como um marcador. Exatamente. Porque isso é uma regra nova. É novidade. Não existia um marcador de habilidade até... Bom, tecnicamente até hoje. Até hoje. Ainda não existe, mas... É... Eu acho... Isso eu acho uma habilidade tão simples e bem feita. Porque não tem nem o que explicar. Sim. Você botou um marcador de vigilância e a criatura agora tem vigilância. Sim. E é um marcador. Se você pegar algum... Remova marcadores de qualquer tipo da criatura agora. Você pode tirar isso. Ela pode perder. Exatamente. Exatamente. É isso eu entendi também. Tá vendo? Uma coisa que tá indo. Eu gostei da carta. É, três mano um quatro. É um pouco caro, mas pelo que faz é interessante. Dá vigilância pra outro bicho, né? Dá vigilância e marcador mais um pra outro bicho. É. Se você pagar dois e vira, dá mais marcador pra quem tiver vigilância. Marcador mais um, mais um. Pra todo mundo que tem vigilância. Ainda que você não tenha nenhuma outra carta com vigilância o seu deck inteiro. Sim. Tá bom, ela vai entrar, vai botar vigilância em um bicho e vai começar a crescer esse bicho. É. Beleza. E se você tiver com aquele dinossauro de vantagem lá que a gente achou mais ou menos, ele tem vigilância. Exatamente. Se você tiver mais carta com vigilância, ela vai ficando cada vez melhor. Sim. Eu gostei dela. Ok, bem interessante. Aventureiro de Beira Lava. Três mano três três. Quando ele entra em jogo, você escolhe par ou ímpar e ele tem implantação contra os custos de manda escolhidos. Zero é par. Zero é par. Claro que zero é par. Zero não é nem par nem ímpar. Se eu divido zero por dois, o número resultante é uma fração? Sério que você vai querer contra-argumentar a matemática? Se eu divido zero por dois, o número resultante é inteiro? Tá bom. Eu não vou falar zero é par, mas eu entendi sua lógica. Ela tá errada, mas eu entendi sua lógica. Como tá errada? Ela faz pleno sentido pra alguém de humanas? Eu concordo. Você é de humanas. Não, mas zero não é par. Zero sempre foi par. Não. Menos um. Um é ímpar. Um é ímpar? Menos um é ímpar. Menos um é ímpar. Existe um número entre um e menos um? Vamos ver a carta. Tá, você ganha proteção contra aquilo. Não, você não. O aventureiro de piramava. Não, é o aventureiro. Eu tô falando você porque é você que tá se aventurando. Ele tem proteção contra a metade do jogo. A carta é ótima. A carta é ótima. 3 mana, 3, 3. Tá muito bom pra isso. Pois é. Muito, muito bom. É bacana. O branco tá bem legal, né? É assim, é até graça de tudo. Não tem muito o que falar. É isso aí. E é essa carta. É boa. É boa. Verdade, né? É auto-evidente. Ela tem proteção contra a metade da coleção. Conta a metade do jogo de Magic. Opa, bota aqui. Luz da esperança. 1 mana instantânea. Escolhe 1. Ou você ganha 4 de vida. Ou você destrói o encantamento alvo. Ou você coloca o marcador mais ou mais 1 na criatura alva. Eu vejo isso muito mais jogo no T2 do que no selado. Eu também. Eu também. Isso parece um ótimo side. Sim. Especialmente se for jogar contra cartas de Teros, que tem um monte de encantamento. Encantamento. Exatamente. O que eu pensei é? Humana só, você consegue destruir um encantamento. Mas no selado, acho que a melhor parte dele é botar o marcador mais ou mais 1 como instantânea. Não é ganhar vida, sem dúvida. Não. Acho que a melhor parte do selado é botar o marcador mais ou mais 1 como instantânea. É. E isso não é uma coisa tão boa assim. Por um mana e tal, não. É. Não. Assim, lembra que tá no seu side. Porque se você achar o único caboclo que tá jogando... Com encantamento, sério. É. Não é como se não tivesse encantamento forte na coleção. Tem. Eu tô triste com essa história de mutação porque isso acaba com a graça de aura, né? A aura nunca teve graça. Você nunca jogou de bogus? Não. Eu sou uma pessoa de honra imaculada. Ah, tá bom. Mas não, não, não. Existem algumas vantagens e desvantagens entre auras e mutação. Uma coisa de mutação que eu não falei. Se você joga uma mutação na criatura e em resposta aquela criatura morre, o mutante entra em jogo. Como criatura? É. Não sabia! Pois é. Gente. Se você mata uma criatura mutada, vai tudo pro cemitério. Mas sim. Mas sim, em resposta a você fazer a mutação e a criatura morrer, o mutante entra. Que legal. Então não mate o bicho que for alvo da mutação do seu amiguinho antes. Pois é. É. Ou mate, às vezes. Ou mate, é. É. Mariposa Parideira Luminosa. Que nome? Parece que saiu de... Parideira Luminosa. Eu acho que Mariposa Parideira é o nome desse animal. Eu acho que é o nome. É. As pessoas que evitavam nomes de animais não tinham uma enorme sensibilidade. Eu consigo ver esse nome num livro. É. Facilmente. De biologia, então? Uhum. 4-1-3-4-4-Voar. Toda vez que a criatura que você controla sem voar morrer, volta ela pro jogo sob o controle do seu dono com o marcador de voar. Uuuuh. A que não voa, vai voar. Vai. Eita. Dá uma vida extra com o Fly. É. Essa é muito boa. Isso é muito bom. Essa, inclusive, a galera tá falando de fazer combo dela no Pioneer e no Modern com solenidade. O que que isso faz? Solenidade é um encantamento de... Eu nunca lembro se é a monquete ou a Devastação que fala que as criaturas não podem ter marcadores colocados sobre elas. Ah. Quando tem jogo, tira todos os marcadores e nenhuma criatura não consegue mais ganhar marcador. Então, a criatura que não voa morre, volta pro jogo, mas não ganha marcador. Ah. Então, quando ela morrer, ela volta pro jogo e não ganha marcador de novo. Gente, é. Aí, a mariposa, a solenidade e qualquer fonte de sacrifício vai te dar o resto daquele sacrifício infinito de graça. É. Sempre vai voltar o bicho. É. Sempre, sempre. É. Gente! Isso parece ser do mal. Parece. Eu gostei muito dela. Ela justifica ser mítica. Certamente. Uhum. Certamente. Ela vai voltar. Tudo. Ainda mais... O quê? Uma coisa. No pré-release, se você abrir uma dessa, não inventa de colocar pouca criatura com fly no seu deck só porque você tem uma mariposa parideira. Não. Coloca tudo que você achar com fly mesmo assim. Não é o suficiente. É. Você vai pegar todas as criaturas com fly e não é o bastante. Você vai pegar todas as criaturas com fly. Tá tranquilo. É assim mesmo que funciona o pré-release. Exato. No T2... Fora do pré-release, não inventa de colocar criatura com fly junto com isso. Exato. Exato. Eu adorei. A unicórnio majestoso. 5 mana, 4, 4. Mutação, 4 mana. Vigilância. Toda vez que essa criatura sofre a mutação, você ganha 4 de vida. Uhum. Isso no T2. Ai, meu. A Jane. Por que você é a Jane? Ele faz aquele companheiro lá que vai crescendo conforme ganha vida. Ah, ok. Ok. E aí depois você consegue estourar o a Jane pra... Pra exilar. Exato. Tudo que eu dou pra nem. Ok, ok, ok. Ai, meu a Jane vai ficar feliz com isso. Cara, que bela carta. 5 mana, 4, 4. Vigilância. Ganha vida. Não. 5 mana, 4, 4. Vigilância por si só já tava bom. Sim, tava. Então... Porque eu acho importante no pré-release você certificar que as suas mutações funcionam sozinhas. Não adianta ter uma criatura que é uma merda, mas que a mutação dela é muito boa. É. Cara, pré-release, velho. Muitas vezes você não tem criatura na mesa. Você precisava de uma criatura na mesa e simplesmente não tem. E aí tá abrindo mão disso pra usar uma mutação que você não tem onde anexar. Exatamente. Então... Vamos anexar também? Claro, por que não? Você quer palgúrdia. Você fala como você quiser. É... Eu gostei do Oricórnio. Ele é uma boa carta por isso. Sim, é. Não, é muito bonito. Inclusive, a mutação dele é... O que que a mutação dele faz? É, toda vez que essa criatura sofrer mutação, ganha 4 de vida. É. Ele sozinho, se você fizer 5 mana, ele, não acontece nada. Ele não ganha vida. Ele não tem lifelink, não tem nada. Mas, por exemplo... Ele é um bom bicho base pra ser mutado em seguida. É. É. E aí se você coloca nele, por exemplo, você tá com ele na mesa e você joga o guarda-filhote... Ele ganha a lifelink e vai... Vai ganhar 4 de vida e vai fazer os dois tokens. É. A mutação que você joga na criatura conta, viu? Ah... Ela mesmo, não tem essa de... Vamos fazer mutação e só na próxima mutação que ela vai fazer alguma coisa. É, eu achava que... Não, não, não. A que você faz conta. Eu cheguei a entender que é aquela que faz conta naquele anterior. Agora é só confirmando. Ok, estamos indo bem. E bom, também você pode tratar ele como se fosse uma aura que dá vigilância pra criatura encantada. É. E que não morre com... Destrua o encantamento alto. É. É por isso que no T2 vai fazer a diferença. Serval de crina, 2-1-4 vigilância. Servais existem. Mas ele tem crina? Eu não sei, o que eu vi no zoológico eu não tinha. Que porra, o serval de crina seja um felino. É. É um gatinho. Médio. Médio? É, ele não chega a ser uma jaguatirica. Não, mas jaguatirica é um... Ele é menor que uma jaguatirica. Pra mim, um gato grande é um tigre. Tigre é um gato grande. É. E... O jaguatirica pra mim é um gato médio. Então, é um pouquinho menor que a jaguatirica. Então, é um gato pequeno. É um gato médio. Gato pequeno é o gato do seu pai. Não é tão pequeno. Aquela porra tem uns 3kg já. É. É pequeno. É. É. Mas enfim, o serval de crina. 2-1-4 vigilância. Ruim. Eu não diria que é horroroso, mas é ruim. É ruim. É ruimzinho. É ruimzinho. Não é horroroso, mas é ruimzinho. É. É tipo tirar 6,5 na prova. É horroroso. E senhoras e senhores, a pessoa se formou com média 10. Não formei com média 10. Não foi 10. 8,9. Ah. Isso média ao longo do curso. Eu me formei com média 5 ao longo do curso. Ah, se formou é o que interessa. Minha lógica é o tempo. Por que eu vou estudar pra tirar um 10 se eu preciso de um 5? Por que eu vou estudar pra tirar um 5 se eu consigo tirar um 10? Porque dá mais trabalho. Mas é divertido. Divertido de jogar videogame. Também. Agora eu jogo. Mito de Snapdaks. Dois qualquer. Dois brancos feitiços. Cada jogador escolhe um artefato, uma criatura, um encantamento e um planenauta dentre as permanentes que ele controla que não são terreno e sacrifica o resto. Se você gastou uma na preta e uma na vermelha pra conjurar o mito de Snapdaks, ao invés disso, você escolhe as permanentes que não serão sacrificadas. Hum, meu comandante Markov, hein? Cara, eu só fiquei chorando porque sou permanente não terreno. Permanente não terreno. É, porque o legal é quebrar terreno. Por quatro anos, então? Delícia. Falando sério, essa cara até forte pra caramba. Antes de você escolher as permanentes que ficam, pô, show de bola. Na moral, se você não escolher, ela ainda tem um potencial absurdo. Sim. Você escolhendo é só a cereja no bolo. Mas eu acho que pro pré-release é lixo. Lixo eu não acho. Você vê utilidade pra essa carta no pré-release? Quantas criaturas o seu aponente tem? X. E quantas você tem? X. Não ia ser mais fácil se os dois vier só uma? É. 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 No mundo, isso mata várias criaturas. É. Tudo que mata várias criaturas no pré-release é esquema. É verdade. Mas eu não vi grande utilidade pra lá no pré-release não. Eu vejo brilhância fora, assim. Uhul! Isso daí vai valer muito dinheiro depois. E mesmo no pré-release não vai ser muito difícil você fazer as três cores de mana. É. O tema da coleção, o tema da coleção é três cores. Tem 15 terreno pra arrumar cor nessa coleção. Então, não acho ruim não, viu? Não acho ruim não. Eu sei. Mesmo que você não consiga fazer o mana Mardu pra você escolher o que fica, tá bom. Fica a sua melhor criatura contra a melhor criatura do oponente. É. Só garanta que você tem uma criatura melhor que a melhor dele. Ou uma remoção de criatura na mão. Uma remoção de criatura na mão, que dá pra fazer as duas coisas, né? Você limpa toda a mesa e vai... Ah, só sobrou essa? Tá bom, agora eu exilo ela. É. Pronto. Resolve. É verdade. É mais fácil de lidar do que aquela mesa gigantesca com uns 30 bichos. É verdade. Aquela situação que os dois estão com 5 bichos na mesa, o oponente não tem nada na mão e você tem carta na mão. Pois é, agora você iguala a mesa e na mão você tem superioridade. Aquela situação que o oponente castou vários encantamentos junto com aquele unicórnio filho da mãe. Por exemplo. E tá com... Não, aquele Pegasus. E tá com 32 Pegasus dois dois. Calma, calma, calma. Isso é PTSD de tênis, gente. Não estranha não, tá? Funciona. Pacifismo. Isso é reprinte. Isso é bem reprinte. Eu gostei da arte. Eu gostei da arte. Pacifismo dois mãe em catecatura. Catecatura encantada não pode atacar nem bloquear. Essa carta é fantástica. No pré-release ela é fantástica. E fora do pré-release ela... No T2 ela joga. Não, no T2 ela joga um pouquinho. Sério? Tipo joga. Assim. Aí eu falo que eu não gosto de T2 porque o Power Levo é risível e os caras... Ah, tipo joga. Não falei que ela vê jogo tiro 1, né? Mas tipo joga. Eu gosto de pacifismo. Tigre de patagem. 5, mana 3, 4, voar. Voa. Tá dentro. Quando entra em jogo o seu humano-alvo recebe mais 2, mais 2 até o fim do turno. Se você tiver um humano você tá de parabéns. Se você não tiver, foda-se. Ele é 5, mana 3, 4, fly. Exatamente. Só dá pra fazer mutação em cima de outra criatura que tem a mutação? Não, você pode fazer mutação dele. Pode fazer nele? Era essa a dúvida. Inclusive, você pode fazer mutação em cima ou embaixo dele. Então você pode pegar aquele que toda vez que muta vai ganhar 4 de vida. Você pode colocar em cima dele pra ser um 4, 4, voar vigilância. Ou você pode colocar por baixo dele pra ser um 3, 4. Porque você iria querer que ele fosse um 3, 4, voar vigilância e vinha de um 4, 4. Aí é contigo. São as más escolhas que temos o direito sagrado de fazer. Eu só preciso falar que a quinta série que habita em mim não tá sabendo lidar com essa história de ir por cima ou por baixo. Em cima ou embaixo. E puxa e vai. E é a dança do machixe. Vamos lá. Esse é o nome do meio com duas mulheres. Então, é uma carta no meio. É tudo carta. Tudo feminino. Ok. Eu não posso variar? Dá vontade. Muito obrigada. O machixe é seu. Sargento do perímetro. 3, mano. 3, 2. Toda vez que ele ataca, seus outros humanos ganham mais um mais ele até o final do turno. É bem tribal isso daí, hein? Esse é bem tribal. É 3, mano. 3, 2. É. Não, é da completa curva fora do tribal. Mas dentro do tribal faz mais jogo. Ah, sim. Aí eu concordo. Se você for pra um deck T2, esse tribal de humanos. Legal. Bem legal. Se você tiver uns 7, 8 humanos também no seu pré-release, ele entra fácil. Mas é que tá com isso. Se você não tiver mais nenhum outro humano, não joga ali fora. Exatamente. 3, mano. 3, 2. Tá ali. Tá ok. Se você não tiver bicho melhor, ele é bom. Exato. Ele é ok. Bom é de força amizade, né? Isolamento do santuário. Tá em quarentena? Devia. Tá em quarentena também. Encantamento de 3, mano. Seus humanos ganham mais um mais um. Paga 2 e vira 2 humanos pra virar criatura que o oponente controla. Interessante. Esse sim é bem tribal. Esse se você não tiver uns 7 humanos no seu deck, não vale a pena. Sim. Mas esse num deck tribal, T2 de humanos... Aí disparou. É bom pra caramba. Fora do pré-release, ele é bem mais legal. Sim. No pré-release, você vai ter que ter uns 7, 6 a 8 humanos aí pra ele valer a pena. É engraçado que pra um isolamento valer a pena, tem que ter vários humanos juntos. Né? Pois é. Dente de sabre de savai, 2-mana 3-1. Conta a história. Pô, cara, em que teros pelo menos o 2-mana 3-1 exilava uma criatura quando morria, né? É? Aham. É? É. Criatura alvo? Aham. Não, é criatura do cemitério. Ah, boa. Não, então. Era bom. Melhor que esse. Que só tá lá resistindo. Mas na curva, ó. Não, a resistência dele é mínima. Ele não tá resistindo a isso, cara. É, ele caça na alvorada. Ele caça, é. Na alvorada, que o brilho de advertência dos cristais. Ó, tem cristais de advertência, tá vendo? Você aprende várias coisas com 2-mana 3-1 conta história. Muito. Várias histórias. Do tigre. Do tigre. Tático das armadilhas. 3-mana 2-3. Toda vez que você reciclar um card, vira que o trofe que é um poder de controla. Cara, eu vou fazer uma montagem disso e colocar uma foto do Jigsaw. Jigsaw do Jogos Morais? É, ele é o tático das armadilhas. Essa foi ruzinha. Não foi ruzinha. Essa foi bem ruzinha. Foi só interesse pessoal. Porra, ela. E você chutou o microfone. 3-mana 2-3. Tá, num deck de reciclagem ele funciona muito bem. Sim. Fora dele, ele é caro pra completar curva. É, eu não super gostei dele, não. O fato dele próprio não ter reciclar é o que me bodeou. É. Não, bode não é aqui, hein, Commander. É, ele... O fato dele não reciclar me chateou um pouquinho, porque é uma habilidade um tanto quanto específica. É. Sabe? Se o... Se a mesa não tá disputada, eu não preciso... Sim. Virar criatura do oponente. Exato. Não, não... É. Ele funciona melhor num deck construído do que num... Num... É, num construído eu consigo ver com uma carta boa. Sim. Porque você vai conseguir virar qualquer coisa pro 1 ou 2 mana. Sim, sim, sim. Mas, num selado... Não. Base sólida, um aura com um lampejo, um mana encatar a criatura, e a criatura encatada ganha mais um, mais um. Enquanto a criatura tiver vigilância, ela bate com a bunda. Oh, interessante isso. Ah. Porque torna interessante aquele dinossauro, né? 3, 6, vigilância. Ele marcou você sobremaneira, hein? Gostei dele. Tô vendo. O vantagem saura. É. Mas, e aí, você usaria isso no pré-release? Tem lampejo, né? Lampejo é sempre legal. Eu acho que por ter lampejo, cabe uma vaga no pré-release. Eu discordo. Por quê? Porque se fosse uma instantânea, um mana que dá mais ou mais um até o fim do turno, você usaria? Bom, se você precisa daquilo, sim. Se você precisa daquilo, você tá ferrado. Se você realmente precisa de uma instantânea que dá mais ou mais um até o fim do turno, seu deck já tá lá. É. É, eu não sei, mas eu gostei do fato de que vai bater com a bunda. Porque isso é, por ter lampejo, é interessante você usar isso no bloco. Não, se você conseguir... Tipo, você bloqueia com aquele seu 3-1. Ele vira 4-2 e bate 4. Se você conseguir um deck com várias criaturas com lampejo, tem 8 criaturas com lampejo, 7 criaturas... Lampejo não, desculpa. Com vigilância. Com vigilância. 7, 8 criaturas com vigilância. Tá. Tá. Ok. É, se tiver vigilância... É. Depende de... É muito circunstancial. É. Não é uma base tão sólida assim. Pois é. Serva do esplendor. O feminino de servo é serva? Não é servo fêmea, servo macho? Eu também achei que fosse... Pra mim, serva... É cerveja gelada. Exatamente. É uma serva. 3 mana 3-3. É um alce unicórnio. É um alce ou um servo? Alcicórnio. Alcicórnio. Pera. O unicórnio é um cavalo com um chifrão na testa. É. O alce é um cavalo com duas pás de limpa-neve na... Então, todo alce é um unicórnio? Unicórnios existem. É isso que você tá chegando à conclusão. Mas bem que 3 mana 3-3 Life Link, o bicho é uma máquina, né? Sim, é. Se é existindo ou não, recicla por 2 manas e quando você recicla ele, bota um marcador de Life Link na que a trova você controla. Uh, gostei dessa serva. Essa é geladinha mesmo. É, cai bem, né? No verão, no inverno. Bom, dessa é espetacular. Sim. Eu não consigo muito imaginar uma situação que eu fosse querer reciclar porque... Ela é boa. Por um ano a mais eu faço um 3-3, é. Mas é bom ter essa opção. Sim, é. É, indiscutivelmente é bom. Sim. Reciclar dá pra fazer em resposta? Dá, dá, dá. É a habilidade ativada. Você pode usar em qualquer momento, pode usar a habilidade. Ah, então tipo, essa é a utilidade. Se o cara falar, eu dou pra ver sua mão e descartar a mão a qualquer. Em resposta... Mas em resposta você vai descartar ela e comprar uma. É, mas aí nessas você pode comprar uma coisa, tipo um terreno e aí diminuir. Que bom! Que bom aí que você comprou um terreno no late game. Agora tá fácil. Não, eu só tava pensando se podia ser em resposta. Não falei que na prática seria útil. Falei em teoria. Pode ser em resposta. Voo espontâneo. Voo espontâneo. Três mana, instantânea. A criatura alvo ganha mais dois e mais dois. Seu fim do turno. Bote um marrador de voar nela. Cara, eu adorei que essa arte é daquela raposa que quando você tinha artefato ou encantamento ela ganhava voar. Eu não acho que seja. Tem um monte de raposa voadora nessa versão. Sério? Eu achei muito legal. Eu acho que é aquela arte, sim. Parece a raposa. É uma raposa. Raposa é tudo parecida. Tudo parecida. Tá bom. Até o raposo no turno da Mônica é parecido. Cara, é três mana, vai dar mais dois e voar pra criatura. Branco. E é legal que o mais dois, mais dois é até o fim do turno. Mas voar é marcador. Exato. Voar fica. Adorei essa carta. Sim, muito boa. Trucaço de combate. É, essa ganha tudo que você precisa pra aquele momento. E é bem melhor do que um mana mais um mais um. Concordo. Mas eu não falei que aquela era boa. Eu falei que aquela não parecia tão horrível quanto você tava pintando. Ah, ok. Porque a aura aí eu tenho alergia. Ah, tá. Você viu? Eu tenho que pegar um lenço pra sua nariz que começou a rinite aqui. Vinha uma aura e começou a atacar a rinite. Já atacou. Capridor tempestuoso. Isso é uma avibode. Avibode. Meu Deus. Três mana, um três. Voar. Toda vez... Se algum dano que não é de combate for causado a ele, previne aquele dano e coloca marcador mais um mais um igual a quando é de dano prevenido. Pera, não. Assim, a parte pra você usar no pré-release, a parte que importa é a primeira palavra da carta. Voar. Exatamente. Todo o resto, ferre-se. No pré-release ele presta. Três mana, um três voar? Você não gosta nem quando é dois mana, um três voar, velho? Pois é. E por que você gosta desse? Tá do contra? Pra surpreender a audiência. Manter fidelizado. Não é que eu... Eu concordo que ele não é o melhor voador que a gente já viu. É, afinal de contas é um bode. Entre nenhum voador. Entre nenhum voador e esse voador, eu vou nesse voador. É justo. O lance do dano é o seguinte. Vamos supor que eu dou dois danos a duas criaturas. Tá. Vamos supor que eu dou quatro de danos a duas criaturas. Tá. Em vez de tomar dano... Ele não apenas não morre... Como ele cresce. Como virou uma 5-7. Tá. Permanentemente. Tá. Então é legal a gente usar o nosso próprio dano pra dar dano nele. Não, eu não gastaria remoção nele. Não, não gastaria. Não, eu não tô falando pra revista. Tô falando na vida. Ah, não. Na vida. Na vida ele é bem inútil, né? Bem inútil eu não diria. Porque ele toma um afúrio dos deuses, um piroclasma como ninguém, né? É verdade. Qualquer coisa que dá dano em todas as criaturas, com ele na mesa vai ficar muito bem. Sabe? O bode aguenta bem um piroclasma, né? Aham. Dá umas quinta. Ok. Só ignora. Tá bom. Segue o jogo. Tá bom. Ah, mas é isso. Eu não lembro se tem dano global nessa coleção. Acho que quando a gente chega no vermelho que a gente vai ver o quanto esse cabelo não vale a pena. É. Se tiver alguma coisa comum na coleção que dá dano generalizado, aí ele é legal. Sim. Se só tiver coisa rara que dá dano generalizado, aí ele é meio merda. É. Não é inútil porque voa ainda assim. É. Mais vale um bode na mão do que dois voando. E é só dano não combate. Então se ele bloquear um bicho 2-2, ele não cresce. Sim. Mas também não morre. É. 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 Ui. Engolir inteiro. Essa eu gostei muito. Ah, eu sei que você não mastiga pra engolir. É, eu tô sabendo. Humana feitiço. Como custo adicional, você tem que virar uma criatura desvirada que você controla. Tá. Exila a criatura virada alvo. E aquela criatura que você virou pra pagar o custo, ganha um barrado mais um mais um. Uh, bem legal isso. Eu gosto dessas mecânicasinhas assim que tem trocos pra gente também, sabe? E não é só remover aquilo. Você ganha alguma vantagem. Eu gosto por causa do flavor. Você tá fazendo a sua criatura comer a criatura do cara. É verdade. Por isso que ganha o marcador. Nossa, eu não tinha pensado. Muito legal. E a arte. O cara sendo engolido pelo monstro. Uhum. Isso é bem legal. Vai ser muito divertido quando alguém fizer um humano, um fiche de humano, um barra um engolindo um colosso 111. Sim. Você pensa aí. Passar um turno de digestão aí. Ai, mas eu adorei. Isso é um monstro. No pré-release, no T2, no Pioneer. Essa carta eu gostei muito dela. E remove qualquer coisa, né? Qualquer coisa virada. Esse é o defeito dela. E a feitiço vai tomar uma porrada e na volta você engole o bicho. Tudo bem, mas é um defeito que faz sentido considerando que ela é só em comum e ela custa um humano e é feitiço, sabe? Sim. Você não podia querer que custasse um humano uma instantânea que fizesse isso. Ah, tanta gente falando exatamente isso. Pois é. Exato. Mas isso é a galera que olha pra espada em aradas e fala, é uma merda porque dá vida pro oponente. É. Socorrista valente. Não parece muito, olhando a arte de relance que ele tá carregando dinossauro nas costas? Fério, ele não tá carregando dinossauro nas costas. Ele parece o Jason Momoa. Galera que tá assistindo, a gente tá vendo a carta de longe, viu? Pra você ver, a imagem da carta aparece pra gente atrás da câmera. Bem ali, a câmera tá aqui, a carta tá ali. Então, deem um desconto. Não parece. Em absoluto. Então tá, esquece o que eu disse. Dois, mana, três, um. Toda vez que você reciclar outro card pela primeira vez naquela turno, você faz uma ficha, um barrão. Ah, ele próprio recicla. E ele tem recicla dois. É, aí fica mais interessante. Enquanto Dois, mana, três, um, ele faz muito mais coisa que aquele gato lá. Mas ele não ensina tanto pra gente sobre a história de Ricória. Ah, não. Não, ó. Ele fala que a cidade flutuante da vida celeste tem duas regras. Não deixe seus companheiros pra trás e não se meta com a amurada. A amurada. A amurada. A amurada? Eu tô enxergando muito mal, cara. Eu acho que eu preciso do oftalmo. Viu? Malemar ensina uma coisa. O tigre é muito melhor pra você entender como a Ricória funciona. Se você abrir os dois, o que você coloca no deck? Esse. Só pra saber. Eu achei que você ia falar nenhum. Esse é bom. Esse é simpático, é. Ele recicla, faz bicho e tal. Tá da hora. E, não, se você olha bem, ele tá carregando um caboclo nas costas. Eu vi. Ele está estourando as... As laterais. As leias atrás dele. É. O vulpe-pagaio. Ai, meu Deus. É um papagaio-raposa. E é? Ah! O vulpe é o que de raposa? Não é sufixo? É gênero? É... É... Não é... Filo? Não é... Não é prefixo. Não, o prefixo vulpe... Vem de... É relativo à raposa. A raposa. Certo, mas... Assim como... Lépto, que é coelho, é isso? Não, é... Lépto não é rato, não. Verdade, verdade. Mas coelho tem um lago. Lago é coelho. É, é. Lago é coelho. E vulpe é raposa. E francamente, eu acho que tem alguém na sociedade internacional de biologia que fica emendendo o nome escroto pra... 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 Eu acho que vem do grego. A culpa é dos gregos, tá? Quer dizer, mas vira, vulpe está pra raposa como aracnídeo está pra aranhas? Sim. Certeza? Sim. Por quê? Então, o lago está pra coelhos como o pacdeme está pra elefantes? Não, não como aracnídeo está pra aranha. Como aracni. Eu entendi aracni. Tá bom. Então seria vulpídeo, ok. É. Vulpídeo está pra raposas como aracnídeo está pra aranhas. Isso. E lagoídeo pra coelhos? Lagoídeo. E se a gente... Olha essa carta. Eu acho que é melhor. Quatro mana, dois, três, voar. Tem mutação três mana. Toda vez que essa criatura sofre mutação, bota um marcador mais um, mais um nela. Uh, um voar que ganha marcadores. Então, aí... Aí? Você pode jogar ela como quatro mana, dois, três, fly e boa. Sim. Ou você pode jogar por três manas e dar pra qualquer criatura sua voar e marcar uma marcador. É. Gente, aí fica legal pra caramba, hein? Pois é. Você está com aquele unicórnio vigilância lá. Eu não entendi a sua talha e ganha quatro de vida. Eu gosto do unicórnio. Não é dar um quatro de vida. Ah, ok. E ele é quatro, quatro. É. Isso é bem melhor que um, dois, três. É, vai ser cinco, cinco depois que você botar. Exato. Entendeu minha lógica agora? Que isso? Você está animada imaginando um unicórnio, um raposo e um papagaio. Porque eu sei que você gosta dos três animais. Ok. Não, a carta é boa. A carta é boa. É muito boa. Vontagem do Oni caçador. Instantânea, dois manas. Criatura alvo ganha mais dois, mais dois até o fim do turno. Se ela estiver bloqueando, ao invés disso, ela ganha dois marcadores mais um, mais um. E reciclar dois. E tem reciclada por cima. Cara, é legal esse negócio de fazer no bloque, hein? Porra. Porque aí o marcador fica pra sempre, né? Fica. E, claro, se você ia deixar o oponente com dois de vida no ataque, você vai lá e mata. É lógico. Não é um negócio que é só criatura bloqueadora. Sim. Cara, agora eu tô vendo a versatilidade disso. Porque não é criatura atacante ou bloqueadora. É qualquer criatura. Qualquer criatura. E se ela for bloqueadora, ela fica de vez. Fica de vez. Muito legal. Cara, muito bom. Nem precisa ela pra reciclar. Isso que é a minha opinião. Exatamente. Exatamente. O reciclar é brinde. Total. Cara, adorei. E essa foi a última carta branca de Cória, Terra de Colossos. Acabamos com o Chave de Ouro. Você lembra? Você tem idade pra testar TV Colossos? Sim, claro. Não, não, não. É a música de encerramento. É, ele é o moço. Essa não é a música de abertura? É. É a mesma música de encerramento de abertura? Eu não lembro. Porque eu lembro é um pouco diferente. Eu não lembro de ter duas músicas. Eu só lembro da Priscila. Eu queria ser a Priscila quando eu cresci. Falta muito cabelo pra isso. Eu sei. Pessoal, espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe seu desjoinha. Dúvidas, comentários, sugestões, opiniões, correções de se a porcaria do menino foi reimpressa ou não. Nos comentários aqui embaixo. Se você gosta da zoeira que a gente faz, tem um link aqui embaixo que é pro Apoia-se. E através dele você financia toda essa bagunça. Foi ele que comprou essa mesa e essas cadeiras. Vocês estão vendo que a gente tá com o microfone novo. Eu acho que o som tá muito alto nesse vídeo. Mas eu acho que não estragou. Eu diria pra vocês comentarem aí embaixo se o som ficou alto. Mas francamente, quando vocês virem esse vídeo, todos os outros já foram gravados. Não vai dar tempo de mudar. Então vamos só torcer. É uma questão de fé. Uma única fé não é suficiente. Precisamos de muitas férias pra essa análise dar certo. Espero que todos tenham se divertido. E até a próxima. E até a próxima.